Música Em nome do Presidente da Câmara, eu quero agradecer a todos o Presidente da Mesa. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus que mais uma vez nós estamos aqui com a memoração do Dia da Mulher. Eu quero falar, tia, eu indiquei o nome da senhora, por a senhora fazer parte da nossa família também. E falar com a senhora como mulher, como mãe, como esposa, é um exemplo. E falar com a dona Zefa, também não é diferente, dona Zefa. Eu lembro da senhora ainda pequena, lá na holaria, quando a senhora ia para lecionar na escola. Não fui aluna da senhora, mas a escola era tão pequenininha que a gente ficava sempre junto. Então, vocês duas, um exemplo de esposa, um exemplo de irmã. E eu, por esse dia, parabéns, 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 parabéns. Um feliz dia da mulher, que nesse dia nós tenhamos sabedoria e paz nos orações. E eu quero deixar um versículo. A mulher sábia, a gente fica em sua casa e a toda devida. Então, feliz dia da mulher. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto